Inbox, gente! Comprei uma poltrona pra colocar aqui na minha sala, porque esse sofá rosa, ele já vai embora depois de amanhã, tá? No sábado ele já vai, ó, sumir daqui. Aí, eu pensei, vou comprar uma poltrona igual o sofá, porque vende conjuntinho do sofá as poltronas. Só que eu fui ver, minhas amigas, o frete tava mais caro que a poltrona. Aí, eu falei, não, me recuso pagar o preço que eu paguei no sofá em uma poltrona. Aí, fui correndo pra Shopee, comprei, chegou agora, eu paguei super barato, eu não abri ainda, eu vou abrir junto com vocês. Vocês vão ver aí a minha reação abrindo essa poltrona que eu paguei duzentos e pouquinho pra colocar no cantinho ali, né? Porque eu achei o sofá muito pequeno, falei, ah, não, tem que ter um lugar a mais pra poder te citar mais alguém, né não? E comprei. Vamos ver como que é essa poltrona, gente, porque os comentários eram assim, que a poltrona era maravilhosa, que a poltrona era incrível. Enfim, não é igual o meu sofá, mas eu quero ver como que é, que eu tô bem curiosa. E o detalhe, amores, eu tava esperando chegar em um carro, em um carro no caminhão, porque é uma poltrona, chegou em um carro de passeio. Tipo assim, como assim? É de criança? Como que chegou em uma... Ela tá baixinha porque ela tem peçezinho. Então, bora lá abrir e ver como que é essa poltrona. Lembrando que hoje, gente, ó, tem muita coisa por aqui, tá? Daqui a pouco eu vou fazer compra do mês, então eu vou levar vocês junto comigo. Eu tava aí já me preparando pra fazer o vlog das comprinhas de casa, que vocês adoram. Mas aí, quando chegou, né, minha poltrona, eu vou abrir junto com vocês. Amigas, teve algumas que falaram no outro vídeo que não gostaram do meu sofá. Amiga, se você não gosta, não compra. Continue usando o seu, tá bom? Não compre, não coloque na sua casa aquilo que você não gosta. Na minha casa, eu coloco aquilo que eu gosto. E aqui em casa é o que funciona com a minha família. Não somos uma família de ficar assistindo televisão, de ficar na sala, de ficar esparramada. Não, não sei nem como é que liga a televisão. E quando eu quero assistir algum filme, eu assisto deitada na minha cama, lá no conforto do meu quarto. Tá bom? Então, assim, se você não gosta, amiga, não compre. Continue com o seu sofá grande na sua sala, tá bom? Porque, gente, temos que colocar o que funciona pra gente. Não que o outro tá querendo o outro. Amigas, é assim a poltroninha. Comprei pra deixar nesse lado que tá o sofá rosa, né? Pra se sentar, alguém quiser sentar. Eu achei ela uma gracinha, super boa. Ela tem os pezinhos prata. Eu achei ela uma graça, gente. Perfeita. É uma loja lá na Shopee de fabricação própria. E eu achei incrível, gente. Eu vou sentar pra vocês verem como é que fica. Eu vou até pra sentar uma pessoa mais gordinha, ó. Porque ela é bem espaçosa, ó. Uma pessoa gordinha, ela consegue sentar aqui. De boa. Gostei. Suede. Não gosto muito mais de suede, não. Porque saiu um pouco de moda, né? Esse tecido suede. Tá mais na moda, linho. Mas, ficou um lugar a mais, né? Acho que vou ter que comprar outra. Porque eu achei bem barato. Fabricação própria. Eu acho que cabe ali naquele canto onde tá o sofá rosa. Mas duas, né? Eu gostei. Amei. Cumprimentou aqui a sala. O nosso lar tem que agradar a nós que moramos nele. Não aos outros. O que o outro quer. O que o outro acha bonito. O que o outro gosta. O outro que se lasque. Entendeu? O outro que vai se lascar. Ah, eu coloco na minha casa aquilo que eu gosto. Aquilo que eu acho que é moderno. Porque o sofá retrato já está saindo de moda, gente. Já ninguém tá querendo mais usar. A moda agora é sofá slim. Sofá curvo. É só você aí, amiga, abrir o Google e se atualizar. Que sofá grande, uma cama na sala, ninguém mais tá usando. A moda agora é o mais básico possível na casa. E eu gosto, gente. Eu acho que ficou bonito na minha casa e é isso. Aí depois fui no mercado fazer minha compra. Peguei a Isabela na escola. Deixei a Miriam na escola. Fui buscar o exame da Miriam no dentista. E agora estou aqui no mercado, gente. Empurrando o carrinho. O dia hoje rendeu. Foi um dia muito produtivo. E tô aqui, ó. Eu fazendo minhas compras. Gente, essas compras aqui não duram um mês. Eu vou ter que voltar no mercado depois. Sei lá quantas vezes no mês. Mas dar uma abastecida na dispensa, eu gosto, sabe? Pra não toda hora ter que ficar saindo. Eu gosto de deixar algumas coisas, assim, pra ter na casa. Mas, gente, mercado tá muito, muito, muito caro. Cada vez mais aumenta o valor. Só que a quantia é a mesma ou até menos. Então, assim, tá tudo muito caro. Os preços estão, assim, altíssimos. E aqui em casa é uma família de cinco pessoas. Então, gasta mesmo, amiga. Cheguei do mercado. Vou mostrar minhas compras pra vocês, assim, rapidinho, tá? Vou começar por aqui. Comprei três pressionantes, que as pessoas adoram. Eu nunca como isso aqui, gente, mas elas amam. Hambúrguer, suco, refrigerante. Aqui tem costela, carne moída, miolo de assém, pacotão de filé de peito, bacon, barriga. Batata, cebola, tomate, esses danones aqui, ó. Margarina, mais danone, leite fermentado, ovos, macarrão instantâneo, pão de queijo, café, molho de tomate, milho, requeijão, creme de leite, filtro de papel. Aí, seja, achocolatados, leite condensado, bisnaguinha, bolachinha, assim, com chocolate, balas, esse aqui, as coisinhas que as meninas gostam, leite em pó, essa aqui, balas verdinhas, tempero, farofa, vários temperos secos, pão, pão de forma. Vários temperos, pipocas, biscoito, salgado, doce, mais pipoca, batata palha, salgadinho, várias bolachas, acho que a menina adora ter bolachas aqui. Biscoito, bolacha, não sei como é que chama, são várias, elas amam. Chocolate bis, chocolate bis, chocolate bis, balinhas, mais biscoito, é, flocão, bolacha de maisena, feijão, quatro pacotes, cereal, macarrão, pôs, leite, comprei só isso de leite, porque eu tenho mais leite aqui em casa, isso aqui são arroz. Comprei também, uva, morangos, nossa, os morangos estavam lindos, olha isso aqui, perfeitos, os morangos, pano de prato, salgadinho, mais pipoca, banana, massa de pastel, açúcar, três quilo, tempero, macarrão instantâneo, ketchup, óleo, nescau, Nutella e doce de leite, isso foi de compra, agora eu vou mostrar pra vocês, produto de higiene e de limpeza. Ah, e um óleo composto, isso foi o que eu comprei. Ainda tem as coisas aqui, minha máquina que chegou, aí tem todos esses produtos aqui, aí chegou o sofazinho hoje, minha casa tá virada, Ainda tem todas essas sacolas aqui, que são produtos de higiene e de limpeza, eu já vou mostrar pra vocês. Enfim, gente, tá tudo virado aqui, mas tamo indo. Amigas, ó, aqui tem papel higiênico, dois pacotes, aqui é desinfetante, amaciante, água sanitária, sabão líquido, aqui tem um chuveiro preto, gente, muito difícil achar chuveiro preto, viu? Como eu tô deixando esse meu banheiro todo preto com branco, fica legal um chuveiro preto. Aí eu peguei esse chuveiro preto, vamos ver se vai ficar bom na decoração, porque aquela torneira que eu comprei, não instalei, não ficou boa, não tem torneira preta, mas enfim. Peguei o chuveiro preto, papel toalha, desculpa, gente, ainda tô doente. Duas caixas de sabão em pó, álcool, vinagre de álcool, gelatina pra cabelo, esse negocinho, secar, sapolho em pó, sapolho cremoso, verde, eu não peguei muita coisa, porque eu tenho bastante coisa ainda aqui em casa, lustra móveis, shampoo, absorvente, creme de pentear, creme de cabelo, palito, dois negocinhos de prestobardas, sabonetes, coisinha pro cachorro, PM Dental, escova de dente, lenço umedecido, guardanapo, uma caixinha, papel alumínio, e só, gente, foram essas as minhas compras de hoje. Vocês, o valor que eu gastei no mercado foi R$ 1.454,00. O que vocês acharam? Fiz boa compra? Deixem aí nos comentários. Um grande beijo, fique com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau! Gente, eu tô muito doente, vocês não têm noção. Dá like nesse vídeo, porque eu estou doente, gravei pra vocês. Beijos!